Abertura Ao contrário do terreno adverso da zona de caça perto de Skopje, estas altas montanhas pareciam nada mais que duras transições na busca da nossa cabra. Frequentemente, a distância entre nós e os animais eram mais de 2 a 3 km em linha reta e pelo caminho poderiam ser mais de 3 ou 4 horas. Levantar cedo e percorrer o terreno antes que o sol fique alto são alguns dos requisitos importantes para esta caça. Quantas mais horas passam, menor é a possibilidade de encontrarmos uma cabra. Abertura 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri